A Arlequina me disse que morava em alguma das casas desse condomínio aqui, mas eu não estou encontrando de jeito nenhum, ela falou que era uma casa roxa, com uma escada branca, uma escada branca e uma casa meio roxa, acho que é aqui, aí eu tenho que tocar a campainha e descobrir, Arlequina, Arlequina, você mora aqui nessa casa? Ai, pelo jeito não, deixa eu ir embora. Oi! Arlequina, caramba, eu já estava indo embora, eu achei que você não morava aqui. Rafael, que demorado, onde você estava? Eu estava procurando a sua casa, tem um monte de casas nesse condomínio. Sim, mas eu falei que era a mais bonita do condomínio. Ai, ai, tá, é porque tem várias casas bonitas nesse condomínio e você falou que era uma casa que tem escada branca, demorei para achar, mas finalmente encontrei, já cheguei, olha. Pronto, agora é só você me falar como está a minha casa por fora, o que você achou? Nossa, o cachorro do vizinho não para de latir nunca, Rafael, eu estou estressando com esse cachorro. Eu tinha entrado na casa do vizinho ao lado aqui sem querer e o cachorro correu atrás de mim, Arlequina. Nossa, Rafael, toma cuidado, tá vendo, olha, tem essas fontes de água, essa escada branca, essa casa é tão linda, vem, vamos conhecer aqui dentro. Eu achei muito bonita, e quem construiu ela, foi você e o Coringa? Sim, foi o Coringa, só que o Coringa não mora mais aqui, ele foi morar na outra casa. Que casa? A casa do esquadrão? Isso, e eu moro aqui sozinha, porque eu não gosto muito daquela casa lá não, ela é muito grande e eu tenho medo de lugares muito grandes. Ai, ai, tá bom, nossa, caralho, peraí, você estava fazendo torradas? Sim, você quer um pouco? Eu quero, eu quero, eu posso comer as duas? Pode, essas aí podem ser suas, eu faço mais depois. Ai, ai, tá, então deixa eu pegar aqui, que gostoso, nossa, eu estava com fome, sabia que eu nem almocei hoje? Sério, Rafael? Infelizmente, hoje eu não pude almoçar, sabe por quê? Por quê? O que você fez? É porque, em vez de eu almoçar, eu tomei café da manhã. Chegou do meio-dia? Não, é que, na hora do almoço, em vez de eu comer arroz e feijão, eu comi pão com ovo. Por quê que você comeu isso no almoço? Porque aí, quando for mais tarde, eu vou almoçar e quando for de noite, eu vou jantar. Ah, mas isso é uma boa ideia, Rafael. É, porque eu pude lanchar aqui também, olha, aí eu como quatro vezes no dia. Ah, assim sim, né? Então, vamos continuar vendo a casa, olha, aqui é a minha sala de TV, olha que linda. Ai, ai, caramba, peraí, tá pegando fogo aqui, olha aqui, tá pegando fogo aqui, olha. Não, fica tranquilo. Apague isso aqui, apague isso aqui, que tá pegando fogo, vai queimar tudo. Ai, tá queimando meu pé, tá queimando meu pé, olha, o que foi? Ah, mas isso daí são as lareiras, vamos, é porque aqui fica frio no inverno. Ai, ai, tá, tá bom. Vem, deixa aqui a escada, deixa a escada. Ai, ai, tá bom. Aqui é meu quarto, olha. Nossa, sua cama é muito grande, que maneira aí. Pera, ah, olha, dá pra ficar olhando tudo daqui de baixo, né? Sim, aqui é bem bonito, você gostou dessa cor? Gostei muito, e outra coisa, daqui dá pra você ficar espionando o seu vizinho, que mora logo ali ao lado, né? Sim, eu fico aqui vendo os cachorros latindo chatos o dia todo. Tá bom, e o resto da casa? Aqui é o seu guarda-roupa? Sim, o que você achou das minhas roupas novas? São meio parecidas, né? Você comprou dez roupas iguais, só que de cores diferentes? Uhum, foi, porque eu gostei dessa roupa. Ai, ai, depois você experimenta ela e me mostra. Tudo bem, aqui é o meu banheiro, olha só como ele é bonito. Nossa, mas tá um cheiro meio ruim aqui, o que é isso? Foi o Coringa, ele veio aqui hoje cedo e fez aí umas necessidades. Mas você falou que o Coringa não morava mais aqui? Mas ele veio me visitar, né, Rafael? Ele não pode me visitar porque ele não mora mais aqui. Ah, mas eu acho que não foi ele não, acho que foi você, viu? Não, foi ele, foi ele, olha. E essa sala aqui é a sala mais legal de todas. O que é que tem nessa sala? Adivinha, se você adivinhar, você vai ganhar um prêmio. Hum, carro. Não, carro não, tenta mais uma vez, a última chance, hein? Hum, cachorro. Que isso, você não sabe, é uma sala de jogos. Que maneiro, olha isso, tem um monte de jogo mesmo, tem um computador super legal. Eu tava jogando Minecraft. Tô vendo, tem até Minecraft pra jogar. E olha, isso aqui é aquele que dança, né, e faz assim, 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 assim. Sim, esse daqui é daqueles lugares dos cassinos. Ah, esse é o que bota a música, olha. Sim, olha, aqui é o sofá pra ver filme e série. Nossa, eu gostei muito. E aqui tem uma câmera, quando eu gosto de gravar os vídeos pro canal do YouTube. Nossa, que maneiro, eu gostei muito. Mas olha aqui, uma coisa que eu tenho uma dúvida. Vem aqui, vem aqui comigo, vamos lá pra cima. Lá nessas fontes que tem aqui em frente à sua casa, dá pra tomar banho? Na fonte? É, aqui. Acho que dá, Rafa, você quer tentar? Ai, eu não sei. Você já tomou banho aqui? Já, vem aqui, ó, por aqui. Segue aqui. Hum, tá, tá bom, tá bom. Ah, onde eu vou agora? Aqui, ó, na frente dessa árvore aqui, tá vendo? Ah, na frente dessa árvore, sim, e agora? Pronto, peraí. O que? Pera, você tá me amarrando, você tá preso nos meus braços, o que que é isso? Pronto. O que que é isso? Agora você vai ficar amarradinho aí. Por que que você me amarrou desse jeito, sua doida? Porque você é bonito e você não vai mais embora daqui, você vai ficar comigo aqui nessa casa pra sempre. Que? Não, 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 você só pode tá ficando maluco, eu não posso ficar aqui pra sempre. Pode, claro que pode, porque eu não gosto de morar sozinha e você pode morar comigo agora. E por que você não chama o Coringa pra morar com você? Porque eu não gosto mais do Coringa, Rafael, ele é muito chato, ele fica reclamando o tempo todo de tudo, você é legal. Tá, mas aí quando você quiser que eu venha é só você me convidar que eu vou te visitar. Não, você vai morar comigo, eu já decidi. Que? Não, 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 eu não posso morar aqui, eu tenho que fazer tarefa de casa. Você pode trazer suas tarefas de casa e eu te ajudo. Ai, ai, tá, tá, mas eu acho que isso não vai ser uma boa ideia e não precisa me prender na árvore, me solta daqui. Ai, tá bom, pronto. Ai, ai, tá, nossa, por que você me prendeu na árvore? Era só você falar assim, olha. Rafael, eu quero que você venha me visitar todos os dias e eu vou fazer biscoito e bolo de chocolate pra você. E aí eu venho todo dia. Não, você vai morar aqui todo dia e eu faço biscoito e chocolate. E olha, dá pra banhar na fonte, ó, já fiz isso. Ai, essa alegrena tá meio doida, viu, eu, hein. Olha aí, tá, tá, então deixa eu banhar também. Nossa, caramba, dá pra tomar banho. Será que dá pra subir nessa árvore aqui, olha? Acho que dá. Deixa eu tentar subir. Ah, consegui, consegui. Olha onde eu tô, alegrena. Também dou conta, olha só. Cuidado, senão você vai acabar caindo. Ai, você caiu. Ai, ai, agora eu acho que eu vou comer alguns biscoitos ali em casa. Biscoito? Não, pera aí, eu quero biscoito também, Arlequina. Pera aí, cadê? Cadê os biscoitos? Pera, eu tô procurando onde eu vou estar. Arlequina, vem aqui. Eu tô aqui na cozinha fazendo bolo. O que que é essa escada aqui? É melhor você não subir aí não, hein. Eu subo lá sozinha, eu subo lá sozinha. Não, mas eu quero descobrir o que que tem aqui. O que que é isso? É o meu jardim, Bobinho. Ah, caramba, que legal. Eu não sabia que você tinha isso aqui na sua casa. Sim, eu tenho. Você achou que era alguma coisa, tipo, que dá medo? Não, mas eu achei que ia pra lua nessa escadaria toda. Aí, tá bom, mas Arlequina, eu já vou embora, tá bom? Porque já tá tá. Quê? Não, não, vou ter que te amarrar na árvore de novo. Não, 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 não. Que amarrar na árvore de novo. Volta aqui, volta aqui. Volta aqui, volta aqui. Não, que volta aqui, eu já vou embora. Tchau, Arlequina, até outro dia. Tchau, Arlequina, tchau. Volta aqui, Rafael. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti